E numa noite dessas, o meu pai tinha feito uma música por inteiro e mostrou para o Vinícius. O Vinícius achou muito bonito. Ah, isso vai dar uma letra formidável, que beleza. E aí ele pegou a máquina de escrever, pegou a garrafa de uísque e ele foi, sentou com o meu pai, começou a conversar e tal. Bom, o tempo foi passando, a garrafa foi acabando, foi se abrindo uma segunda garrafa e nada da letra ser feita. E o meu pai, ele tocando a música, conversando e tal, quando já era de madrugada, todo mundo já estava mais ou menos de pileque e tal. O meu pai cobrou do Vinícius porque ele se deu conta de que a letra não tinha sido feita e falou, Vinícius, vem cá, o que está acontecendo? A gente está aqui tocando, eu estou aqui tocando a música desde cedo e a gente está conversando, já se passaram tanto tempo, a gente já está de pileque e você não fez a letra. Aí o Vinícius deu uma desculpa e falou, olha Baden, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu não vou fazer mais essa letra não, aconteceu um negócio muito desagradável, e deixa para lá, eu faço isso outro dia. Aí meu pai achou aquilo estranho e ele insistiu, não, mas o que houve? Agora você vai ter que me falar e tal. Bom, depois de muita insistência, o Vinícius falou, olha Baden, já que você está insistindo, eu vou te falar o que foi então. O negócio é o seguinte, essa música que você acabou de fazer, essa música é um plágio. Aí meu pai falou, mas plágio, Vinícius, como plágio? Ele falou, isso é um plágio e tal, o meu ouvido não falha, eu conheço. Depois já assim vai ficar chato que vai sair no jornal que Vinícius e Bada em plageio e tal. Aí meu pai falou, mas Vinícius, olha, plágio, geralmente a música quando sai por inteiro, como essa aqui saiu, como é o caso dessa música, não é plágio. Por que você está dizendo que é plágio, não pode ser e tal? Aí muita insistência para lá e aí meu pai perguntou, bom, já que você está dizendo que é plágio, é plágio de que e de quem? Aí o Vinícius falou, Baden, isso aí é um plágio de Chopin. Você está achando que fez uma música e está tocando uma música de Chopin, isso está na cara, isso aí é um plágio de Chopin e tal. Aí meu pai falou, não é, eu conheço as músicas, mas eu também conheço e tal. Aí ficaram naquela, tem os i, os dois. E o Vinícius aí deu a seguinte ideia, ele falou, olha, Baden, o negócio é o seguinte, eu vou chamar a minha esposa que está dormindo, ela é, ela adora Chopin, ela estudou piano e o compositor predileto dela é Chopin, ela vai poder dizer se é ou não é plágio de Chopin. Ele foi lá, chamou, ela veio, muito educada e tal. E o Vinícius estava tão certo de que era Chopin que ele nem explicou a história, ele só disse para o meu pai assim, toca. Aí meu pai tocou a música toda, ela falou, olha que música bonita, que música romântica e tal. E ela não disse nada de Chopin e o Vinícius achou que ela estava louca e aí pediu para o meu pai tocar de novo. Porque para ele era tão óbvio que quando batesse no ouvido dela, ele achava que ela ia ter a mesma opinião que ele. Então, o meu pai tocou de novo e ela simplesmente fez os mesmos comentários que já tinha feito anteriormente. Aí ele cobrou e falou, vem cá, você não vai dizer nada não? Só vai dizer isso? Eu falei, mas o Vinícius dizia o quê? Você está me chamando aqui, são quatro horas da manhã, você não me explicou nada, pediu para ele tocar a música duas vezes e tal. Ele falou, você não acha que isso aí é um plágio de Chopin? Aí ela disse, não, não é e tal. Aí de fato não era, ficou comprovado que não era. Mas o Vinícius ficou assim, meio em silêncio e tal, muito inteligente. Aí ele falou a seguinte frase, então Chopin esqueceu de fazer essa. Eu vou aqui lembrar um pouquinho sobre o produto. Eu vou aqui, mas o Vinícius ficou assim, meio em silêncio e tal. Eu vou aqui, mas o Vinícius ficou assim. 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 Valeu para mim.